Eu vou fugir um pouco aqui, senhores prefeitos, para dar um aviso também de um evento muito próximo e também de muito interesse dos senhores. Provavelmente, início de março, aqui em Rio Câmara também, será realizado um evento. Um evento voltado a prefeitos, vice-prefeitos e presidente de câmaras municipais. E, nesse evento, terão quatro pautas muito interessantes para a questão dos senhores. A primeira pauta será a discussão acerca da criação da previdência privada na previdência própria dos municípios. Então, diante dessa crise da previdência social que temos, a CMN vem fomentando discussões para que os próprios municípios criem essa previdência e é de muito interesse dos senhores participar para escutar um pouco sobre como criar, sobre, vai vir uma pessoa e outro estado para dizer do sucesso que ela teve na criação. Então, a segunda pauta será a criação ou fomento ao desenvolvimento da ANGRA, da Associação do Mato Grande, que está parada, por enquanto, ou a retomada dela ou a criação da associação. Então, o terceiro ponto que será discutido é a segurança jurídica na gestão de vocês. Então, nós traremos alguns juristas que irão explicar a vocês como fazer essa gestão para que, quando vocês saírem, não tenham tantos problemas como a gente vê os prefeitos atendendo esses problemas. Então, essas são as pautas que são desenvolvidas. Vocês serão formalmente convidados e eu espero que estejam presentes porque é muito interessante para a gestão de vocês, para que tenham sucesso para a gestão de vocês. Então, agradeço o espaço. Obrigado. 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 Obrigado.